Vamos adorar? Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém, somente Ele e mais ninguém, adeus. Seja o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser a Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.